Oi galera, tudo bem? Aqui é a Isa, bem-vindos ao Dark Lore. E no vídeo de hoje eu vou apresentar pra vocês 5 filmes pra assistir na Amazon Prime. Hoje vai ter um cenário diferente, é um quadro da minha mãe. E eu vou fazer mais vídeos com cenários de quadro. Desculpa se o áudio estiver ruim, deu problema na câmera. Então eu tô gravando pelo celular com o áudio do celular, tá bom? Vamos lá. Em quinto lugar, eu trouxe o filme A Hora do Pesadelo, do Fred Kruger. Esse filme, não, o Fred Kruger é o assassino diretor. Então, o Fred, ele é um assassino de crianças. Esse filme ele vai se tratar sobre aqueles horrores dos anos 80, se eu não me engano, que foi gravado esse filme. Então é aqueles filmes de terror bem antigão assim, clascão. Mas é legal, eu gosto de rever às vezes. Então se você ainda não viu, não esperem nada muito wow, porque é só um monte de gente besta correndo de um lado pro outro. E um assassino foda, assim, de ter no meio. Fiquei correndo atrás delas. Oh, meu Deus. E o diferencial do Fred é que ele mata através dos sonhos, então... Eu já disse que se continuar dormindo, vou te chutar daqui. Tem pessoas que ficam com medo. Eu não fico, eu durmo em seguida, mas o filme é legal. Em quarto lugar, eu vim trazer um filme de comédia e drama que é extraordinário. Minha mãe sempre diz, se você não gosta de onde está, imagine onde eu gostaria de estar. Extraordinário, ele tem livro e tem filme. O livro é escrito pela R.G. Palacio e eu acho incrível. Ele trabalha com múltiplos pontos de vista e vai contar a história do August. August, ele é um garoto que ele, desde novo, tem que passar por várias cirurgias faciais. Então ele tem o rosto todo deformado. Isso faz com que as pessoas se afastem dele, sabe? Olhem com julgamento quando ele está com a família dele. Então a vida dele é bem complicada. E mesmo apesar dessas coisas ruins na vida dele, ele é um personagem super, sabe? Autoestima, bom astral. Adoro lutar com as sabras de luz com meu pai. E assistir aos filmes Star Wars com ele. E deixar minha irmã mais velha maluca. Então acaba que o livro, ele não fica. Aquele drama, assim, que você... O tempo todo, nossa, que horrível. Meu Deus, que horrível. Não, mesmo você vendo situações horríveis acontecer, você entende a seriedade delas. Só que elas são ditas por um personagem criança, que é criança. E um personagem que é muito autoastral. Então acaba que não fica aquele negócio só triste o tempo todo, sabe? Também no livro, não no filme, no livro, a gente tem melhor explorado o ponto da irmã dele, que é a Olivia. Alguém quer saber sobre o meu dia? E também o ponto de pessoas que convivem com o Algus. Nem sempre esses pontos de vista vão se tratar sobre o Algus, mas muitas das vezes vai se tratar sobre como a vida deles é afetada devido ao Algus. O Algus é o sol. Minha mãe, meu pai e eu somos os planetas que orbitam o sol. Mas eu amo o meu irmão. E já me acostumei ao modo como esse universo funciona. Então tem coisa triste, tem coisa feliz. E eu achei o livro extremamente realista. Principalmente do ponto de vista da irmã dele. Como ela lida com a situação. Como é pra ela ter uma família onde os pais dela querem proteger e se preocupam tanto com o irmão dela que ela sente que às vezes ela é esquecida. Como que é pra ela, sabe? É um livro e um filme que eu recomendo muito que vocês assistam. Tem na Amazon Prime, como todos dessa lista. E vamos pro próximo. Em terceiro lugar, não é um filme, é uma série Bates Motel. Se eu não me engano, só tem a quinta temporada ainda na Amazon Prime. Vão trazer as outras. Só que se você já começou online e agora visitei a Amazon Prime, termina por lá, faz valer seu dinheiro. Tem lá. Então, vai contar a história do Norma Bates. Eu confundo Norma e a Norma. Porque um deles é a mãe, um deles é o filho. Então você fica assim... Eu me confundo mesmo. Eu não sei se é o Norma ou a Norma. Então... Mas vai se tratar de um livro. Primeiro, o original é o livro, como sempre. Que é Psicose. Tem também um filme com o mesmo nome do livro, só que eu não gosto. E tem... Tem aquela série icônica. Você conhece? Todo mundo conhece. É aquela... Tá lá no banheiro? Todo mundo conhece, viu? Gabi conhece. Então, Psicose vai se tratar da história do Norman. O Norman é um cara muito legalzinho, só que não. Que tem um motel junto com a mãe dele. E tudo começa quando a nossa protagonista... Isso no filme e no livro, tá? É importante dizer. Quando a nossa protagonista feminina, ela vai, rouba um monte de dinheiro e foge. Ela simplesmente foge com uma bolada de grana. Dinheiros assim, ó. Muito altos. O que acontece? Ela some. Ela foi morta no motel. No meio do nada. E o que que isso vai dar? Isso vai dar que o investigador vai atrás dela, atrás do dinheiro. Ele nem sabe que ela morreu ainda. Isso acontece tudo nos primeiros capítulos. E aí, você fica assim. Senhor. Mas, como eu falei, se vocês forem ver essa versão da história, leiam o livro. Porque o filme, eu achei meio... O livro é muito, muito bom essa parte. Já a série vai falar sobre o Norman adolescente. Que ele vai se mudar com a mãe dele pra ter um novo começo numa vila no meio do nada. Chegando nessa vila, eles vão abrir o hotel Bates Motel. Ele tem um problema que ele não interage muito bem com pessoas, a mãe dele protege demais ele. É difícil pro Norman mudanças. E a gente vai ter um desenrolar maior, uma profundidade maior da história. Eu amo o livro, mas eu amo igual a série. A série a gente tem um outro ponto de vista, uma outra idade de personagem, uma outra profundidade. Tem personagens que não existem no livro, que tem na série. Então, leia um livro e pra você ter uma expansão desse universo, assista a série depois. É incrível. Aí, de começo a gente fica assim. Ah, ele não é um velho louco? Aí, depois a gente fica assim. Ah, ele é um adolescente louco. E ela é do mesmo jeito. Em segundo lugar. Parabéns por estar em segundo. Psicopata americano. Nós podemos ir? Ainda não terminamos. Psicopata americano, ele é um filme cheio de críticas. Então, pra tudo quanto é lado que você vai, tem crítica. E os massacres no Sri Lanka, meu amor? Não nos afetam também? Você sabe alguma coisa sobre o Sri Lanka? Sabia que os sikhs estão matando israelenses por lá? Então, o que é isso, Bryce? Existem problemas mais importantes que o Sri Lanka pra se preocupar. Por exemplo? Nós temos que acabar com o apartheid e desacelerar a corrida nuclear, dar um fim ao terrorismo e à fome mundial. Temos que fornecer comida e abrigo para os sem teto, a lutar contra a discriminação social e pelos direitos humanos. E ao mesmo tempo em que exigimos direitos iguais para as mulheres, menos materialismo nos jovens. Vai falar sobre um cara super cheio da grana, que menospreza os outros. E ele é o que? É um psicopata. Então, a gente vê ali como é que iam na cabeça dele as coisas. Vamos ver o cartão de Paul Allen. Vejam a sutileza da cor. A espessura exata. Meu Deus. Tem até marca d'água. O que foi? Você... Tá suando. É um filme engraçado. Porque eu não esqueço a cena dele pelado com a motocerra. É maravilhosa. Essa cena é incrível. É um hino. Cara, você sai pelado. Eu tenho que contar, gente. Desculpa. Ele sai pelado. Em um corredor. Correndo atrás da mina, assim. Fazendo... Na motocerra. Muito top essa cena. Eu amo de rir. Tem uma cena, que eu não vou contar essa. Que eu fiquei com muito medinho. Porque eu não esperava. Tipo, o filme tá parado. Você fica... Ok, não vai nada acontecer. Eis que o cara abre a geladeira. Fala mais nada. E aí você fica assim... O que eu tô vendo? Mas é muito incrível esse filme. Porque ele mescla muito bem o humor. Eu já tô rindo de lembrar da cena. Socorro. Ele mescla muito bem o humor com o terror. Então fica aquele terror cômico, sabe? E... Do nada o filme ele começa a pegar mais pro lado social. Mais drama. E aí você fica mais tranquilo. Tipo, ah, tá. Tudo bem. Não vai acontecer nada. E aí, bam. Acontece. E você fica... Uou. A cena da casa também. Da visita da casa. Lá do sofá, sabe? Incrível. Isso aí é uma capa de chuva. É sim. Em 87, Hillary lançou esse disco. Foi o seu trabalho mais perfeito. Acho que sua obra-prima é Hip to be Square. Uma música tão fácil de lembrar que ninguém presta atenção na letra. E assistam. Sério, eu não posso falar muito. Só já estraguei uma cena. Que não é bem estragar, né? Ela tá no YouTube. Ela sabe tudo que eu até canto. Melhor cena do motosserra, gente. Falo mesmo. Em primeiro lugar... Primeirinho... We need talking about Kevin. Good afternoon, ma'am. Ou Precisamos Falar Sobre Kevin. Eu sempre esqueço do nome dele em português. Eu tenho livro, só que eu não gostei do livro. Eu não consegui ler o livro. É horrível. Então eu não estou com ele na mão. Vou recomendar aqui exclusivamente o filme. O filme é de drama. Drama pesado. E vai contar a história de uma mãe que teve um filho sem querer ter um filho. E esse filho veio a se tornar psicopata. Esse livro e o filme, caso... Não leia o livro. Mentira, leia o livro se você quiser. Porque eu dropei antes da página 50. Vocês já leram o livro? Vocês já leram me fala se fica melhor. Porque até onde eu estava, tem condição. Então, ela não quer ter essa criança. E por conta dela não querer ter essa criança, gera muito uma discussão de... Ai, a criança é psicopata porque ela foi má influência. Porque ela não queria criança. Ou então, a criança é psicopata porque a criança é louca. Olha o que essa criança faz. Entendeu? Esse filme vai te fazer repensar se você quer ter um filho. Ou você já vai ficar assim... Eu quero mesmo isso. Porque assim... Mano, que insuportável. Manipulador que é essa criança. Vocês não estão entendendo. Então, você vai ver esse filme. Vai pensar muito na sua vida. Se você está grávida aí, mamãe, não assista. Vai falar muito sobre essa questão da depressão durante o parto. De como era pra você, quando você é uma mulher que vivia nesse tempo. Ou que tem uma família conservadora que te ensinou esses valores de você engravidar. Por causa de homem. Literalmente. Sem querer, sabe? Só por conta de manter parceiro. De como que é você ter que cuidar de um filho quando alguém não te ajuda. De como que é também ser mãe de um psicopata. De como é a formação de um psicopata. Tudo isso. E como também... A parte que eu mais amo desse filme é como a protagonista lida com a situação. Gente, é um negócio absurdo. A gente já começa com todo mundo tratando ela super mal. A gente não entende por que isso está acontecendo. E depois, ao longo do filme, a gente vai entendendo, né? É isso de recomendações. Foram essas. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever. Se ainda não se inscreveu, ativa os sininhos aí. E até o próximo domingo. E aí E aí E aí E aí E aí